Fala galera do Fenômeno Azul, aqui é o torcedor Azulino. Sejam muito bem-vindos ao canal e vamos logo ao que interessa, que são as notícias do Clube do Reno. Albano fez a estreia dos sonhos. O novo Meia Azulino saiu do banco e desempatou a partida contra o Confiança de Sergipe, fora de casa, pela quarta rodada da Série C. Ele garantiu 3 pontos para o Leão e colocou o time no G8 da competição nacional. O nome do jogador era especulado no Baenão desde a temporada passada, mas só agora a contratação finalmente ocorreu. O jogador disse que é muito grato ao Remo. É a oportunidade que estava precisando. O Remo me deu essa oportunidade e fico muito feliz. Creio que tenha tudo para dar certo, apontou. Por conta do nome, Albano virou o meme para a torcida paraense. O jogador, que tem o mesmo nome de um refrigerante, comentou como foi a recepção da torcida e revelou que tem recebido muitas mensagens. O meme é o que mais tem. Muitas mensagens positivas. Isso é importante e fico feliz com esse feedback da torcida, afirmou. O Remo não contratou tantos reforços de peso para o Parazão, mas a equipe se reforçou bem para a Série C. Além do meio Albano, o Leão contratou mais oito jogadores. Temos um grupo bem qualificado. Temos união, determinação e força de vontade. Vamos brigar na parte de cima, falou. Após se destacar na parecidência goiana, Albano despertou o interesse de vários clubes do Brasil, incluindo o Remo, mas acabou fechando com o Goiás, onde não foi muito aproveitado. Antes do jogo contra os Sergipanos, o jogador azulino só tinha atuado no começo de abril e ainda deve pegar mais ritmo de jogo. Sei que estou bem, mas não sei se, suporto, os 90 minutos. Vou conversar com o professor, Paulo Bonamigo, e com o pessoal da fisiologia. Quero saber se estou apto para os 90 minutos, concluiu. O Leão volta a campo neste sábado, 07 de maio, a partir das 19h, para enfrentar o Brasil de Pelotas, no estádio Bento Freitas, em Pelotas Rio Grande do Sul. O jogo é válido pela quinta rodada da Série C. Valeu Fenômeno Azul, obrigado por se inscreverem e deixarem o seu like. Até outras notícias do Clube do Remo. E aí E aí E aí E aí